Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, ser tubo e professor. E lhes apresento um pouco de diversão com bandeiras nesse Nerdologia sobre a História das Bandeiras do Brasil. Bandeira é uma palavra cuja provável origem é o latim bandum, uma unidade militar do Império Bizantino. Uma bandeira é um símbolo visual que representa um Estado, uma nação, uma instituição, uma região, uma organização da sociedade, seja ela política, recreativa ou esportiva. Essa função de representação faz com que bandeiras sejam tratadas ou com o máximo respeito, como em cerimônias de hasteamento oficiais, ou como alvos de desprezo e protestos, como quando uma população incendeia a bandeira de um país inimigo. Pela mesma representatividade, as bandeiras também são utilizadas para expressar um sentimento dessa coletividade, como quando a bandeira é colocada a meio mastro, em sinal de luto. E as bandeiras como conhecemos hoje, feitas com tecidos coloridos e com as cores simbolizando algo específico, surgiram no subcontinente indiano e chegaram na Europa pelo contato com os muçulmanos, já na Idade Média. A mais antiga regulamentação europeia do uso de bandeiras é relativamente recente, apenas no século XIII, assim como a bandeira da Dinamarca, a mais antiga em uso. Não que tecidos com funções de representação ou de sinalização marítimo ou militar não fossem usados antes na Europa, mas em Roma, por exemplo, tecidos eram parte de um conjunto maior de insígnias, muitas feitas de materiais rígidos, como metais. Do termo romano para as insígnias, que vem a palavra vexilologia. E essa nerdologia é oferecida para vocês pela Alura. Vocês sabem que, para entendermos o presente e o futuro, é importante olharmos para o passado. E hoje a gente traz também uma oportunidade para você criar o seu próprio futuro. E a verdade é que qualquer um pode aprender programação, não é tão difícil quanto parece. E para que cada vez mais pessoas façam parte do mundo da tecnologia, a Alura abre mais uma vez as inscrições para a imersão dev, um curso com 10 aulas totalmente gratuito, onde você vai poder aprender a programar e a criar o seu primeiro código. Dos dias 13 a 24 de setembro, vai rolar a última imersão dev do ano da Alura. Vão ser 10 aulas gratuitas, onde você vai aprender a programar do zero com JavaScript. Você vai poder dar seu primeiro grande passo no universo da tecnologia e do desenvolvimento. Então faça parte e inscreva-se na imersão dev, no link aqui na descrição, até o dia 12 de setembro. Enquanto isso, continue assistindo Nerdologia de História. Durante a Idade Média, a principal função de estandartes e bandeiras era sinalizar e expor o brasão de armas de um nobre. E essa é a origem das primeiras bandeiras de Portugal. Ou seja, as primeiras bandeiras que podemos relacionar ao território onde hoje é o Brasil. De certo modo, apenas em 1830 que Portugal adotou uma bandeira nacional, que não era uma simples moldura para o brasão de armas do monarca e que não mudava entre um rei e outro. Em 1500, com o primeiro registro dos portugueses na América, a bandeira era retangular, com um campo branco e o brasão do rei Manuel sob a coroa real. Em 1530, quando da fundação da primeira vila no atual Brasil, São Vicente, o rei era João III, e a bandeira era muito similar, agora com um brasão mais parecido com o atual brasão português, formado por um escudo branco, com cinco escudos azuis em formato de cruz, cada um com cinco besantes de prata e uma borda vermelha com sete fortalezas, que supostamente representam castelos tomados durante a Reconquista. Essas bandeiras monárquicas, entretanto, eram muito mais cerimoniais ou para registro heráldico, não eram utilizadas no cotidiano ou presentes na vida das pessoas, quando uma bandeira de um governador seria muito mais provável. Por 300 anos, as bandeiras que representavam Portugal, onde hoje é o Brasil, seguiram essa linha. Não havia uma bandeira oficial da colônia, mas alguns símbolos que passaram a ser associados à América portuguesa têm relações com bandeiras. Por exemplo, a Cruz Vermelha da Ordem de Cristo, que era utilizada como bandeira marítima, e também a Esfera Armilar, um instrumento astronômico utilizado para a navegação. A Esfera Armilar era parte do estandarte pessoal do Rei Manuel, e acabou sendo progressivamente incorporada em símbolos portugueses, como a bandeira de navios mercantes no Atlântico. Ao contrário de uma lenda que circula pela internet, essa bandeira não era de um suposto principado do Brasil, até por isso nunca ter existido como uma entidade política apenas como título. Com a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a bandeira vai unir o brasão português à Esfera Armilar, referência ao Brasil, ambos sob a coroa, e ela é utilizada até a Independência, em 1822. Inicialmente, a bandeira símbolo do novo país era o estandarte pessoal do príncipe português e primeiro o monarca brasileiro, Pedro I. Desenhado pelo artista francês Jean-Baptiste Debré, o estandarte era inspirado no formato dos pavilhões do exército francês durante o Império de Napoleão Bonaparte, em verde, a cor da Casa de Bragança, e amarelo, a cor da Casa de Rabisburgo. O estandarte foi adaptado para servir de bandeira nacional, mantendo a Esfera Armilar e a Cruz da Ordem de Cristo, e adicionando referências ao Brasil, como os ramos de café e de tabaco, dois produtos cuja plantação era importante para a economia então escravista brasileira. O escudo continha 19 estrelas, simbolizando as províncias brasileiras, e a bandeira foi modificada em 1870, adicionando mais uma estrela. Com a República, veio o debate sobre a formação de uma nova identidade nacional, processo abordado pelo historiador José Murilo de Carvalho. Parte desse processo foi a substituição dos símbolos existentes, e um episódio curioso ocorreu no cruzador Almirante Barroso, que estava na Índia. Seu comandante, custódio José de Mello, foi comunicado via telégrafo da República. Provisoriamente, a bandeira do navio recebeu uma estrela vermelha, um símbolo do republicanismo no século XIX, cobrindo a coroa monárquica, e arranjo similar também ocorreu em outras regiões. No Brasil, o movimento republicano foi muito inspirado pelo americanismo, ideia que, dentre outros elementos, afirmava que uma monarquia era algo estrangeiro ao continente americano, tendo os Estados Unidos como referência. Por isso, a primeira bandeira proposta para a República era muito parecida com a dos Estados Unidos, primeiro desenhada por José Lopes da Silva Trovão e modificada por Rui Barbosa. Essa bandeira foi adotada oficialmente por quatro dias e objetos e selos foram encomendados com seu desenho. Quando a bandeira foi apresentada ao marechal Deodoro da Fonseca, entretanto, ele teria se ressentido da semelhança com uma bandeira estrangeira. Como consequência, o desenho foi descartado e inspirou décadas depois as bandeiras dos estados de Goiás e do Piauí. Outra abordagem para a criação da nova bandeira do país foi a ideia de uma combinação tricolor, com vermelho, preto e branco. Essas cores faziam alusão ao mito fundador do Brasil, formulado por Karl Friedrich Philipp von Martius, de que o Brasil seria o resultado da amálgama das três raças, indígenas, africanos e europeus. As cores eram referências à cor da pele e os desenhos mais conhecidos foram do jornalista Antônio da Silva Jardim, do diplomata José Maria da Silva Paranhos Jr. e do escritor Júlio Ribeiro. Essa última inspirou a bandeira do Estado de São Paulo. Como consequência da rejeição dessas várias tentativas, e também sob sugestão de Deodoro da Fonseca, a proposta adotada foi a de usar um desenho similar ao da bandeira já existente, incluindo a manutenção das cores. O verde foi reinterpretado como uma alusão ao patrimônio ambiental brasileiro, e o amarelo ao ouro e à riqueza mineral. É claro que essa reinterpretação foi devida ao novo modelo republicano. Entretanto, não foi uma invenção completa ou parte de alguma conspiração para apagar o passado monárquico, já que essa mesma interpretação das cores foi apresentada por Pedro I quando da criação do Laço Nacional, ainda em 1822. A principal modificação foi a substituição do brasão monárquico pela esfera celeste azul, semeada com o número de estrelas e unidades da federação, atravessada por uma faixa branca com a inscrição Ordem e Progresso, parte do lema Positivista, em letras maiúsculas verdes. Em 1908, foi tentado um projeto que suprimia a faixa com o lema, mas foi rejeitado. A esfera celeste é inspirada pelo que seria o céu visto na então capital, Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1889. Mas não é uma representação exata, é uma representação artística, especialmente com o destaque dado ao Cruzeiro do Sul. O desenho da bandeira segue o mesmo desde então, e atualmente a bandeira brasileira possui 23 estrelas e é celebrada no dia 19 de novembro, o dia em que foi decretada. Como sempre, lembra que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa legal ficou de fora, e fondos e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre o Povo Apache e sua história no Velho Oeste, perguntaram se teria sido o próprio Jerônimo que inspirou o brado com seu nome dos paraquedistas. Não, essa é uma criação posterior, baseada num filme de ficção de 1939, sobre o líder Apache. Perguntaram se algumas representações estereotipadas de indígenas possuem algum fundamento na realidade, como dança da chuva e gritos de guerra. Vários povos indígenas do continente americano possuem rituais e danças que lidam com a meteorologia, assim como gritos de guerra ou para intimidar inimigos. Os Apache, especificamente, praticam as duas coisas. Muitas dessas representações, entretanto, são racistas para caricaturizar os indígenas e estereotipadas, já que cada povo possui os seus costumes e não serão iguais uns aos outros. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre diversão com bandeiras. E até a próxima!